Olá gente, tudo bem com vocês? Gente, o vídeo aula de hoje é te ensinar a acostumizar uma blusa sem cortes. Primeiramente vou te mostrar essa blusa que eu já personalizei ela, né? Sem cortes. Ela ficou com esse detalhe, ó. Nas manguinhas dela. Na gola dela ficou com esse detalhe aqui, essa pedale aqui, ó, linda. E você pode estar fazendo essa parte aqui, né? De fora a parte. E colando, colocando esses realces de enfeite. Pra você estar usando essa camiseta ou essa blusa, né? Essa baby look. Agora é Natal, Ano Novo. É festa, né? Então você pode estar fazendo a sua blusa. Comprar uma blusa, né? Você mesmo pode estar aprendendo a personalizar ela na sua casa. Mas o vídeo de hoje é te ensinar a personalizar. Então bora lá, material na mesa. Agora você vai precisar de uma blusa. De uma cola silicone, né? Líquida. Você vai precisar também. De uma jarba, ou seja, de uma tela, né? Já personalizada. Você mesmo pode estar personalizando ela. E de péura. Você vai precisar pra personalizar. Essas laterais aqui, ó. Eu vou estar te ensinando a personalizar toda essa lateralzinha da blusa. Mas, primeiramente, você vai estender essa blusa. Em cima da bancada de frente. Aí você vai personalizar as manguinhas dela. Você vai passar a cola realmente, ó. Nessas florzinhas tudinhas, você vai botar a cola. Como este mês todinho, né? Mês que a gente tá deixando essa coisa. Tem tudo a ver com o Natal. Então é bom você ficar alerta com os vídeos. Os vídeos não vai ser vídeo, assim, repetido, né? A mesma coisa. Vai ter vídeo diferente. E é bom você ficar atento, né? Quando chegar um vídeo você... Valhar, né? Deixe seu joinha. Comente se você gostou. Compartilhe. E é isso. Se você fazendo dessa forma, você vai estar colaborando pra com o canal. Aí você, ó. Traz bem pra barrazinha da manguinha. Da baby look. Aí você aperta em cima. De um lado. Fazendo ao mesmo jeito, ó. Lá embaixo, né? Nessa parte aqui, ó. Da costura. Aí você traz. Você aperta aí em cima, ó. Pronto. Essa parte você já viu que já está, ó. Sendo finalizada. Aí você, ó. Vai pra outra partezinha da manga. Você, ó. Ajeita ela bem direitinho. Pra na hora que você for colar, né? Não dá trabalho. Aí você vai empalhar a mesma coisa. Tá. Você, ó. Segura nas duas pontinhas. Aí você vai, ó. Coloca bem. E aí E aí Terminou de personalizar as duas mangas, aí você vem pra gola, pra golazinha da Babyluck, você ó, coloca assim em cima Aí você pega essa parte aqui, ó, da parte da golazinha, aí você vai, ó, cumprimentando todinho com cola Do mesmo jeito que você fez nas manguinhas, você vai tá fazendo Não tem erro, gente, é só vocês prestarem atenção Que vai sair perfeita a peça, né, que você foi fazer Ah, eu não sei fazer, eu não tenho um dom Também não tenho um dom, não, eu tenho sabedoria do Senhor O dom, pra mim, eu acho que isso não é dom, não, isso é a sabedoria do Senhor Sabedoria é sabedoria Tem bastante cuidado pra não pingar cola no tecido Terminou, ó, você pega assim, ó, bem na pontinha, pra não colar seu dedo Aí você vai, ó, fazer do mesmo jeito aqui Segurar aqui do outro lado Aí você, ó Espero que dê pra você tá vendo Você traz assim Bem pro jeitinho Pra não tá manchando o tecido e nem tá sujando, né, a peça de cola Você vai ajeitando bem pro jeitinho Pronto, gente, a partezinha da gola da baby look também já foi Agora nós vamos pra parte, né Essa parte aqui Como a gente vai colocar este enfeito, né Aí a gente vai pra outra parte Então você vai pegar, ó Subir mais um pouquinho A camiseta Aí você vai, ó Tá medindo, né Com a égua aqui, ó Da golinha pra baixo Você vai tá medindo Assim É 14 centímetros, certo 14 centímetros da gola pra baixo Você mede Pra você tá, é Colocando este enfeito aqui, ó Aí você termina de preencher Aí você vai fazer o que? Você vai Tá preenchendo Você vai tá preenchendo Nessa parte aqui todinha, ó Você vai tá passando cola Tá preenchendo Passou cola todinha, aí você vai só preenchendo com as mesmas pérola não tem dificuldade para aprender a preencher essas rosas, não tem é só você prestar bastante atenção que vai dar certo não nasceu ninguém aprendido, todos nós nascemos para ser ensinado então vamos aprender E aí 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 Só um, aí você... Coloca a última que tinha faltado né, eu fui buscar porque tinha caído aí, terminou, você vira ao contrário assim ó, aí você vai passar a cola nessa parte assim todinha. Mas para você poder colar na brusa, você vai pegar um pedaço de ó, uma folhinha de papel e colocar pela parte de dentro da brusa, tira ó, você já sabe que você é 14 centímetros então não tem erro, aí você tira e coloca assim o papel por dentro. Mede novamente, chegou nos 14 centímetros você tira, ó, 14 centímetros, certo? Aqui ó, aí você tira, aí você coloca o aplique ó, você vira assim, colocar bem no meio. Então, vamos lá, vamos lá. Vou vir no meio da brusa né, desse da golinha para baixo, 14 centímetros, você aplica este aplicozinho que você fez né, que você personalizou e cola e aí ela fica assim gente, vou tirar agora a folha de dentro não, que ainda tá um pouquinho mole né, então pode grudar nas costas da brusa, por esse motivo que eu não vou tirar mais, eu vou tá mostrando para vocês ó, depois de personalizar ela ficou assim ó, as manguinhas dela ó, a gola, certo? E o meio dela, eu vou perguntar para vocês, se vocês gostaram né, como dessa aula de hoje, como aprender, é, customizar tudo sem corte, deixe seu like né, compartilhe, comente e você que viu e gostou, mas não é um inscrito não, perca o tempo, corra lá e se inscreva, para você também ter né, o direito de receber as notificações na sua casa, se inscreva e assina o sininho, e esse foi mais um vídeo né, aprendendo a customizar roupas para o Natal, para o Ano Novo sem corte, porque tem muitas customizações que danificam a peça, mas essa não, essa sua peça vai continuar linda, perfeita, sem nenhum defeito, tchau gente.